Existe uma crise imobiliária no Canadá? É impossível comprar imóvel? Qual é a tendência do mercado? Os preços irão continuar subindo? Os preços irão cair? Como que eu faço? Compro agora? Não compro? Vendo? Não vendo? Então é sobre isso que vamos falar um pouquinho no vídeo de hoje. Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te levam ao Canadá. Vamos falar um pouquinho, rapidinho, sobre o mercado imobiliário no Canadá. Nos últimos quatro anos aí, os imóveis subiram bastante de preço lá. Na verdade, depois desse problema de saúde mundial, não só no Canadá, eu estou aqui no Brasil e eu pude perceber isso pessoalmente, eu vejo como que os imóveis aqui também praticamente dobraram de preço. Lá em Canadá, no Canadá, teve um aumento de aproximadamente 50% no valor dos imóveis do início do problema de saúde até o ano de 2022. O que acontece é que os preços lá já eram muito elevados e isso agravou demais e o Canadá, ele vive sim hoje praticamente uma bolha imobiliária. Quero compartilhar com vocês aqui dois links de duas reportagens para vocês entenderem como que está o mercado canadense e depois eu quero bater um papo com vocês. Vou compartilhar aqui a tela. Segundo essa matéria aqui do Toronto Star, um novo relatório mostra que os preços dos imóveis lá no Canadá podem cair até 30%. Essa é a primeira matéria falando que isso já começou a acontecer literalmente. Os preços estavam subindo assim toda semana. Teve imóveis lá em Moncton, por exemplo, que tinham 25 ofertas para comprar o imóvel. As pessoas fizeram muito o quê? Saíram dos grandes centros na época do problema de saúde, venderam seus imóveis lá, que realmente são muito mais valorizados. Não tem como comparar. Vou até voltar aqui para a tela principal aqui para deixar uma coisa bem clara para vocês. Não tem como você comparar honestamente o valor em si, não é o preço. O valor de um apartamento lá em Toronto com o valor de um apartamento lá em Moncton ou o valor de um apartamento lá em Vancouver. Um apartamento em Regina, que é a capital de Saskatchewan, é lógico que o valor dele vai ser inferior ao valor de um apartamento lá em Toronto, por vários motivos. Toronto é uma grande metrópole, você tem tudo em volta, aeroportos, infraestrutura, transporte público, não estou questionando isso e a minha ideia não é trazer um conteúdo para falar assim, olha, é melhor comprar um imóvel em Moncton do que comprar um imóvel em Toronto. É lógico que não. Cada pessoa tem as suas escolhas, as suas necessidades, a sua adaptabilidade. Quando eu falo para vocês sobre Moncton é porque, para mim, para a Claudinha, nós nos adaptamos muito bem em regiões menores. Nós gostamos, estamos muito, digamos assim, adaptados à nossa realidade lá. Gostamos da vida tranquila do Atlântico canadense, gostamos do trânsito que é tranquilo, a proximidade de tudo. E, honestamente, as nossas intenções, não estamos procurando grandes movimentos. A gente não é muito envolvido com estar no teatro diferente, shows diferentes. Então, se você vive essa realidade, se você tem essa vibe de cidade grande, é lógico que em Toronto vai ser mais atrativo para você. O que a gente quer mostrar é que, realmente, em termos de investimento, em termos de você construir o seu patrimônio, em cidades e províncias como New Brunswick, Quebec, Saskatchewan e Alberta, você tem mais oportunidades para estar entrando no mercado, se você quer investir no ramo imobiliário, se você quer ter uma casa própria para você morar e depois alugar, mesmo que depois, futuramente, você não fique nessa província, né? Eu falo para você começar a sua vida no Canadá. E, mais uma vez, eu, Cláudio, independente de qual província do Canadá me desse a oportunidade, mesmo que fosse a província mais cara, eu iria para lá. Eu iria com meu visto de trabalho, iria construir a minha carreira no Canadá, aprender como funciona o mercado de trabalho, conseguir a minha residência permanente, conseguir a minha cidadania e, depois, pessoal, eu iria analisar. Eu estou satisfeito ali? Ali é um local de oportunidades para mim, para a minha família? E tomar a melhor decisão possível, tá? Então, não é para você usar isso aqui como verdade absoluta e a única opção para a sua vida, né? Comprar um imóvel em Saskatchewan, comprar um imóvel em Moncto ou em Alberta, né? Em qualquer outra província menor que tenha um valor mais acessível. Vou voltar aqui para compartilhar a tela. E aqui fala bem claro que os preços irão cair aproximadamente 30%. Isso vai acontecer tanto nas grandes cidades e nas cidades menores como Atlântico e como Saskatchewan, que estão, o mercado imobiliário estão expandindo, né? Porque tem muita gente chegando. Talvez não caia nessas proporções. A New Brunswick foi a província que ficou durante mais tempo com os imóveis mais baratos do Canadá, eu lembro que quando eu cheguei em New Brunswick, você precisava, o corretor falava com a gente lá, que precisava de praticamente, as casas ficavam à venda pelo período de um ano, tá? Colocavam a casa no mercado e depois de um ano é que conseguiam vender, tá? Casas que, por exemplo, eram 120 mil dólares lá em Moncto, foram vendidas semana passada por pessoas que eu sou próximo, né? Por 225 mil dólares. Ou seja, comprou a casa em 2019, 2020, 2021, 2022. Então, três anos e dois meses que comprou no final do ano. Saiu de 120 mil para 225 mil é cada casa. Então, aumentou aí mais de 70% nesse período. O aumento nas outras regiões, em grande senso, foram na faixa de 50%. Por que que se deu esse aumento tão elevado em New Brunswick? Porque foi a concentração de pessoas que chegaram ali no momento daquele problema de saúde, mas mais esses programas de imigração bem flexíveis que estão acontecendo lá. E o crescimento que está sendo gerado, né? O governo acaba de anunciar que a Michelin vai investir 300 milhões em Nova Scotia. Fábricas de ferramentas, de máquinas e equipamentos foram para Moncto. O Walmart construiu o centro de distribuição. A Amazon construiu um grande centro de distribuição também na grande Halifax. Tudo isso é o crescimento que está se construindo no Atlântico e isso vai fazer com que os preços realmente fiquem elevados, que as coisas se desenvolvam mais, tá? Uma outra matéria que tem aqui, falando sobre a questão dos preços, tá? Dos imóveis. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Aqui fala os preços na região metropolitana de Toronto, caíram 18% em relação ao último fevereiro. Ou seja, em fevereiro de 2022 para fevereiro de 2023, os preços caíram 18%. Então, a tendência hoje no mercado, tá? É os preços lá no Canadá também diminuírem. Os juros também estão muito altos. Então, para você ter uma ideia, quando eu comprei a minha casa, o juro era de 1,75% ao ano. Agora, os juros estão na média e você consegue ainda achar o juro de 4,5%. Então, existe sim uma crise imobiliária, tá? Agora, eu não posso falar para você que esse é o melhor momento para você comprar ou o melhor momento para você vender, porque isso é uma decisão muito pessoal. Cada um é que sabe e tem que fazer aquele planejamento direitinho, né? Para saber o seu orçamento, para saber quanto ficará a sua prestação, quanto ficará o custo do seu IPTU, o custo do seguro, né? E ver se você fazendo isso, ficará mais em conta do que você pagar um aluguel. Os preços, sim, estão em queda. Isso, para mim, é um bom sinal, né? Porque poderá surgir no futuro aí possibilidade para pessoas que estão entrando ainda, que não têm a sua casa própria, conseguirem comprar o seu imóvel e saírem do aluguel, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido algumas dúvidas em relação a isso aí. Se você está no Canadá, diga aqui nos comentários como que está a média aí na sua cidade. Você já percebeu que os preços estão caindo também. Se você está no Brasil, também comenta aqui se você pretende ou não comprar uma casa. O que você acha das possibilidades aí, tranquilo? E assista aqui, vou deixar aqui no final da tela aqui, o vídeo que eu fiz mostrando como que duas pessoas, né? Trabalhando full time, direitinho, conseguem, sim, comprar uma casa própria. Lá em Moncton, lá em Newburgh, né? É lógico que não é uma casa lá em Toronto, não é uma casa em Vancouver, mais uma vez. Cada pessoa tem o seu perfil. A gente comprou lá porque nós queremos ficar no Atlântico e realmente nos adaptamos ali. Mas cada pessoa tem uma realidade e gosta de um outro ritmo de vida. Mas eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir e conferir. Quem sabe, né? Você chegando lá, você também tenha a intenção de comprar, já vai ter uma noção de como que funciona, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se já é inscrito, já sabe. Esmaga o botão do like. Fique firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar lá no Canadá. Deus abençoe vocês. Como sempre, um abraço. Fique firme, não desista,